Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O Happy Cortes Oficial falou, salve Lutz, pergunta pro Solari sobre a amizade dele com o champignon e chorão do Charlie Brown Jr. Pede pra ele contar alguma vivência bacana com eles pra nós. Grande abraço pra vocês, tamo junto. Sempre bom falar dos dois, lembrar... Eu nem sabia disso, mano. É. Ah, sempre bom lembrar e sempre manter viva a chama deles, do que eles fizeram assim, né? Foi uma relação turbulenta entre os dois, conheci os dois, conheci mais o champ, porque eu fui dirigir um documentário da 9 mil anjos fazendo seu disco em Los Angeles. 9 mil anjos era a banda que o Júnior fez com o champignon, o Peu e o Peri. O Peu era a guitarrista da Pitch, o champignon baixista do Charlie Brown Jr. E o Júnior faz a bateria dessa banda. O Júnior não é vocalista dessa banda. É, muito boa. Lançou um disco só e depois acabou. Mas eu gosto muito e eu participei de tudo, porque eu era muito amigo do Júnior e eles ensaiavam na casa do Peu, que era do lado da MTV, assim, atravessando a rua da MTV. Eles ensaiavam lá e eu tinha programa diário, então eu saia do programa e eu ia pro ensaio. Caralho. Então, meu, e a gente fez tudo. Fizemos um estúdio, reformamos, tudo junto ali, cara. E todo mundo muito apaixonado por rock e todo mundo querendo fazer uma nova banda de rock do Brasil e tal. Então, meu, a gente passava o dia inteiro vendo bateras e guitarristas fodas e cada um trazendo seu conhecimento. A gente vendo vídeo no YouTube, o YouTube tava começando a ferver e tal. Enfim. E aí eles vão pra Los Angeles gravar o disco. Como eu acompanhei tudo dos moleques, eles falaram assim, mano, eu falava, mano, eu quero ir com vocês nessa porra e tal. Então, faz o seguinte, cria um projeto, leva pra MTV, fala que você tem o nosso aval de estar 100% dentro dos estúdios e das casas e tal. E você faz um documentário sobre a gente gravando o disco em Los Angeles. Lá fui eu na MTV, o Júnior ainda me ajudou também a mexer uns pauzinhos ali. E, meu, deixa ele junto, deixa ele junto. A MTV me liberou por um mês e eu fui pra Los Angeles, tudo bancado pelos caras. E a gente morou na mesma casa durante um mês com um champignon em Los Angeles, bebendo, gravando num estúdio lá, que é um estúdio muito foda. Tanto que esse documentário é proibido, porque eu gravei muito dentro do estúdio e o estúdio não pode ser mostrado. Todas as vezes que esse documentário foi pro ar, ele foi tirado. E, cara, e lá em Los Angeles é onde nasceu o Guns N' Roses, o Red Hot Chili Peppers. E o champignon sempre foi muito flea, ele sempre foi muito baixista, que chamava a atenção e tal. Então, quando eu fui entrevistar, porque aí, nesse um mês, eu sabia que eu ia entrevistar um integrante da banda por vez, em separado, em dias diferentes e em lugares diferentes. Então, eu ia sentindo, né? Esse trabalho do diretor é muito legal. Não tinha uma data pra eu entrevistar os caras. Eu ia sentindo. Quando eu visse que o cara tava num momento, eu ia fazer essa entrevista com o cara, tá ligado? Então, por exemplo, com um vocalista eu fiz quando eu vi que ele tinha travado artisticamente. Ele não conseguia mais chegar nas notas. E os caras dando maior pressão, porque era o primeiro disco dele, e os caras já tinham gravado dez discos. E o Peri sofrendo ali. Aí foi o momento que eu peguei pra fazer entrevista com o Peri. E aí? Como é que tá? Tá ligado? Ele num momento difícil de criação. E com o Champignon, a gente foi lá pra Farfax University, que era a universidade do Red Hot Chili Peppers. Onde eles se conheceram. Onde o Flea conheceu o Anthony. E o Slash também era dessa universidade. Então, eu fui pra porta... E aí eu começo a entrevista falando, a gente tá na porta da universidade, onde o Flea conheceu o Anthony, conheceram o Slash. O Slash roubava tocar disco de carro. O Flea era o estranhinho que tocava trompete no recreio. Pode crer, é verdade. E o Anthony Kids era o saradão gostosão da escola, que as minas pagavam pau e tal. E aí? Como é que tá sendo você renascer aqui? Porque ele tava fazendo um disco logo depois do Charlie Brown Jr. Cara, essa entrevista... Eu preciso pegar essa entrevista e divulgar. Ele chora. Me deu mó vontade de ver. Mano, é. E não tem isso disponível. Os fãs do Charlie Brown me cobram muito isso. Tanto que a galera lembra sempre dessa minha relação com eles e tal. E eu lembro que tem uma cena que ele tira o óculos, assim. Ele olha pra cama e ele fala... Esse disco é pra vocês, mano. É pra vocês. Tô de volta, ele fazia. Tô de volta. Tá ligado? Puto, o Champ era foda, mano. Intenso, velho. Intenso. E o Chorão também. Eu conheci muito, assim. Não tive uma convivência de viajar com o Chorão. Mas o Chorão, desde o momento que ele entrou... Que eu entrei na MTV, eu deixei muito claro que eu era muito fã dele, assim. Porque quando eu entro na MTV, ele tava... Eu sabia, com essas coisas de sempre acompanhar os bastidores das coisas. Eu sabia que o Chorão tava fechando o roteiro com o Johnny Araújo, do novo filme chamado Magnato. Quando eu entro na MTV, a gente se conhece no verão MTV, eu e o Chorão. Posso contar essa cena? Por favor. A gente entrou na MTV, né? E eu e o Vasco fomos chamados pra ir pra festa de lançamento da programação da MTV. Que ia ser no Rio de Janeiro. A MTV, sempre em fevereiro, fazia uma festinha pra imprensa e diretoria. Onde eles apresentavam a nova programação. Então era um teaser com os novos VJs. Os VJs contratados e tal. Entendeu? E era tudo pra vender pros anunciantes e pros Folha de São Paulo e Veja falarem sobre a nova programação da MTV. A MTV vem com um programa novo, trouxe o João Gordo, trouxe não sei o que e tal. E a gente foi chamado pra ser meio os VJs representativos daquela... Imagina, a gente no Rio de Janeiro, 23 anos, mano. A MTV bancando, a gente chegando lá e tal. E sempre no final dessas festas tinha um Pocket Show surpresa. Pocket Show, um show de bolso, né? Um showzinho com uma banda reduzida. Surpresa. Que geralmente eram bandas amigas da MTV. Todas as bandas eram amigas da MTV. Que a MTV falava assim, ó, a gente vai lançar na sua programação. Vem! A pessoa ia porque depois, durante a programação, ele tinha outros retornos. Retornos, então talvez você podia fazer um Luau MTV, você podia fazer um acústico MTV. Então, se a MTV te pedia um favorzinho, você ia lá fazer, entendeu? E aí a gente foi lá sabendo que ia ter um show surpresa, show surpresa. A noite vai comendo solto, aí bebe uma, bebe duas, bebe três, tal, emocionado. A gente no telão, chapa coco, estreia 2005 isso. 17 anos atrás. Aí, apaga as luzes, entra o show surpresa. Quando vem o cara, aí já quando ele entra, a gente, caralho. E, mano, a festa tinha 60 pessoas. Então, era um show do Charlie Brown Jones pra 60 pessoas. E a gente muito louco, e o Vasco, e que chorou, 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 chorou. Aí ele olha assim pra gente e ele manda um, chapa coco. Ele fala assim, ele fala o nome do nosso programa. Aí a gente se olhou e a gente fez, caralho. Tipo, bem bives and butt your head. E ele sabe quem somos nós. A sensação ali foi essa, tipo, ele sabe quem sou eu. Tipo, ele já viu o meu programa, ele sabe o nome do nosso programa, tá ligado? Aí, mano, quando ele faz isso, eu tava tão bêbado que eu me empolguei. Foda. E eu vi, mano, era uma festinha na MTV. A gente também tinha um pouco esse papel dos moleque causador ali, que tavam chegando pra causar. E eu meio assumi esse papel e eu, mano, subi no palco, invadi. Pá, peguei e tal, subi. Quando eu subi, eu tô chegando no chorão, os seguranças, gente, tipo, me pegam. E eu vou sendo tirado do palco, assim, beleza. Tô sendo tirado, de repente eu sinto uma mão entrando e eu começo a ouvir, assim, solta, solta ele, solta ele, solta ele. Aí, mano, quando os caras me soltam, assim, olha o chorão. O chorão me pega e fala, vem cá, moleque. Aí ele vem pro meio do palco comigo e o pai cantando. Caralho. E aí eu lembro que eu fiz, deixa o Vasco, deixa o Vasco. Aí ele, deixa o Vasco, vem Vasco. Aí o Vasco, a gente cantou. Depois ele fez uma dessa na Costa do Sauípe, na Festival de Verão, que tem lá, que é, meu, gigante. Onde é isso? É em Salvador, Costa do Sauípe. Costa do Sauípe é Bahia. Bahia. E aí, que é uma parte meio de resorts que tem lá e tal, que a galera vai, all inclusive, aquelas coisas. E tem um festival de verão enorme, enorme, que tocam várias bandas. Toca Ivete, toca a galera do Axé também e tal. E chorão tava lá, tinha Libral Junior tocando, os caras arregaçando, eu e o Vasco na grade aqui, meio, aquela parte mais VIP que você fica na frente. Mas aí, dessa vez, era palco grande. Aqueles palcos que se o cara cai, morre. Tipo, palco grande. Galera lá atrás, tal, mano, no meio da música, ele mandou. Parou, parou, para, para, para a música aí, para a música aí. Olha os caras do Chapacoco ali, mano. Olha os caras ali, a galera. Deixa passar, deixa passar, ele fez segurança. A gente veio, a gente foi até a boca do palco, mano, e eu nunca vou esquecer. Ele veio, deu a mão assim. Porque, mano, pra você subir nesse palco, você precisa que alguém te... E ele pegou e... Sabe aquela subida que te dá, que você meio que até perde a gravidade. E aí, de repente, eu estava no palco aqui, e ele fez, vai lá para trás, vai lá para trás. A gente viu o show todo lá de trás, assim, dentro do palco. Aí, acabava, ele vinha beber com nós, vinho e tal. Porra, que foda, mano. Foda. E ele sempre olhava no olho, né? O Chorão tinha essa coisa muito marcante de olhar no olho. Era um único artista que chegava para mim, assim. Então, dava um intervalo, assim, ele já chegava, sentava do teu lado. Fala, e aí, mano? Está curtindo o seu vídeo de Demitivice? Está gostando? Primeiro ano. Primeiro ano, né? Aí, primeiro ano. Está curtindo, está curtindo, estou curtindo. Ó, cabeça no lugar. Aí, ele vinha com o lado Chorão, está ligado? Está por reto. É. Ó, cabeça no lugar, hein, mano. Já vi muito se perderem. Não sei o quê, não sei o quê. Eu gosto de vocês dois. Eu gosto de você e tal. A coisa do telefone, que eu lembro que uma vez ele me passou o telefone dele. Aí, eu lembro que eu tentei ligar, não consegui. Aí, quando eu encontrei ele de novo, eu falei, Pô, Chorão, tentei te ligar, mano. Você não está mais com aquele telefone? Eu sou um drug dealer, né, mano? Ele fez assim, não posso usar o mesmo telefone durante muito tempo. Era foda. Era legal pra caralho. Foi um grande ídolo que eu pude conhecer, que aconteceu o que aconteceu, né? Infelizmente, assim, faz muita falta. Eu te falei que essa banda era Júnior, Champignon, Pêu e Peri. O Champignon e o Pêu se suicidaram. Caralho, mano. Dois, 50% da banda. Tá ligado? E isso, mano, foi muito forte, assim. Porque eu jamais imaginei que eles fossem fazer isso, tá ligado? Você estava ali com os caras, assim... A gente sempre riu. Só riu. Só riu. Só risada, velho. Só putaria louca. Eu lembro do Champignon. As pizzas. Um dia chegou uma pizza, ele pegou a pizza, comeu-se, babou, pegou a outra, jogou na parede. Ele era, mano, ele era... A gente falava que ele era maior do que ele realmente era, fisicamente, tá ligado? Tipo, ele tinha uma áurea, assim. Se o cara sentasse do teu lado, assim, você até... Chegava um pouco mais pro lado, assim. Porque, mano, talvez você levasse uma cotovelada, uma esbarrada. Pode crer. Foda, assim, não teve igual. E ter acontecido o que aconteceu com eles faz eu contar essas histórias, entendeu? Como o cara que conheceu, o cara que, né? Tipo, se eu pudesse escolher, nem queria estar contando a história, porque todo mundo ia estar aí seguindo o chorão e dando like no show dele de ontem, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, também eu me vejo como, às vezes, eu vi um jornalista ou outro que conheceu fulano, que conviveu com fulano, e que é ele que acaba levando a palavra adiante, assim, sabe, cara? Eu sinto que eu fui abençoado de ter conhecido o chorão, assim. E sei lá, mano, acho que se tem alguma pessoa que é uma entidade do meio artístico, assim, sabe? O chorão pode ser ele, pode ser essa entidade, assim, sabe? E você falou sobre ele olhar no seu olho e falar aquelas coisas. Aí eu falei, caralho, o chorão é o chorão mesmo, né? É, sabe por quê, mano? Porque eu, como estagiário e depois como apresentador, encontrei muito famoso. Muito, 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 muito. Todos, não todos, mas tipo assim, muitos. E, cara, dois me chamaram muito a atenção, porque foram dois que me olharam muito no olho. E os dois não estão mais aqui entre a gente. O Sabotage. E o chorão, tá ligado? O Sabotage, eu era operador de TP do Mion. Eu era um fucking estagiário, não era nada, era um moleque. Se eu era novo na MTV, cara, no Mion eu tinha 17, 18 anos, tá ligado? E eu lembro que ele entrou no palco, a gente fez um dia lá de rap nacional. Aí vieram vários rappers. Veio o Sandrão, do RZO e tal. E ele veio e ele veio cumprimentando todo mundo, só o Sabotage. Ele veio cumprimentando. E aí, mano, firmeza, mano? Tranquilo com você, mano? Pó da hora, mano? Bom trabalho aí hoje, hein? Bom trabalho, firmeza. Assim, velho, assim. Energia total ali. E o Chorão muito parecido. E por que que eles me chamam a atenção? Porque nenhum faz. Mas isso diz algo, mano. Porque Sabotage e Chorão são caras que marcaram a história, né? E não estão mais aqui. Também, pra mim, diz algo. Entendeu? Eu acredito em energias que foram enviadas aqui e depois foram levadas, entendeu? O Kevin também, o MC Kevin, tá ligado? Foi o último caso aí que eu olho e eu falo... Mandaram esse cara pra cá, assim, velho. O cara tinha uma energia legal pra caramba também. Demonstrava algo legal. Tocou muita gente. Tocou muita gente. A molecada, jamais a esquecer. Foi meio um fenômeno como foi o Mamonas ali na nossa época também, na minha época. Sabe? Senti muita falta também. Mas parece que foram uns caras que vieram e foram embora. Veio, fez e foi embora. Veio, fez algo enorme, genial, diferente e foi embora. Sabe? É foda, né? Amy Winehouse. É, é, é. Isso.